e usuários da Rede Pública Municipal de Ensino realizarão o cadastro para recebimento dos tablets Samsung e chips. É muito fácil e a gente te explica! Acesse a Play Store e procure pelo aplicativo Calcaia Taom. Efetue o download e aguarde a instalação. Depois de instalado, acesse o aplicativo e em seguida em Solicitar Benefícios. Leia os critérios para o cadastro e, ao final, selecione que leu e concordou com os termos e que também autoriza o uso dos dados que ele informará para validar os critérios mencionados. Depois de concordar com os critérios, vão aparecer duas alternativas para a solicitação dos benefícios. Receber cesta básica de alimentação e receber tablet. Selecione Receber tablet. Ao clicar em Continuar, o usuário solicitante informa seus dados cadastrais e, mais uma vez, clique em Continuar. Após informar os dados solicitados na tela, o usuário deverá informar o código verificador que será enviado para o seu celular através de SMS. Mas atenção! O código deverá ser informado antes do prazo de validação terminar. Depois da verificação do seu celular, o usuário solicitante deverá clicar em Continuar para, então, informar seu endereço completo. Após fornecer seu endereço, o usuário será direcionado para a tela de cadastro do aluno. Na tela, você informa todos os dados, além da matrícula que é a chave principal do aplicativo. Outra informação importante, depois da solicitação, o usuário não poderá remover o aluno cadastrado. Antes de concluir, o usuário irá visualizar um resumo e poderá, se achar necessário, editar as informações e, assim, finalizar o cadastro. Conferiu se está ok? Então pode concluir sua solicitação. Você será direcionado à tela de finalização, onde o aplicativo Calcaia Taon informará que sua solicitação foi enviada com sucesso. Esse é o aplicativo Calcaia Taon. Um jeito fácil e conectado para cadastrar o aluno da rede pública municipal e acompanhar o pedido do tablet e do chip do seu filho. O prazo é de até 48 horas. Prefeitura de Calcaia. Calcaia Taon.